Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui Ipanema, quadrilátero de Ipanema, quadrilátero mais cobiçado do bairro. Junto à praça e metrô Nossa Senhora da Paz, pertinho da praia, faço acesso à lagoa, farto comércio e condução. Estamos na altura da rua Maria Quitéria, ponto nobre e maravilhoso. A cobertura é linear, zero escada, o elevador chega até ela, zero vizinho porque você tem o rol do elevador privativo, isso é muito legal. Inclusive com a opção de porteira fechada, ou seja, todos os móveis inclusos. Temos esse terraço privativo aqui com um teto escamoteável. Ele tem um acabamento de madeira aqui no guarda-corpo. O visual é muito bonito, a gente vê as montanhas do Parque Nacional da Tijuca lá ao fundo, com as antenas do Sumaré. Os prédios são distantes. Ah, Barão da Torre é uma rua muito arborizada, residencial, muito gostosa. Vamos lá, outro ângulo aqui fez um lounge, né? Iluminação legal aqui para de noite. Outro ângulo do terraço. Tem saída de água do lado de lá, então se você quiser eventualmente no futuro fazer uma copa gourmet, colocar um cooktop, uma churrasqueira a gás ou elétrica, enfim, fazer uma copa gourmet, você tem ali toda a instalação hidráulica perfeita, já é meio caminho andado para fazer, tá? Muito bom. Vamos lá, se quiser botar uma jacuzzi, enfim, fica a seu critério. O prédio tem uma portaria imponente, toda em mármore, e a gente vai mostrar agora o salão. Vamos lá, o salão com um sofisticado projeto de iluminação e de som embutidos. Temos aqui uma adega planejada, já já eu mostro para vocês. Pisa em porcelanato muito bonito, placas largas. Então o salão faz dois belos ambientes. Temos aqui no hall de entrada uma belíssima porta pivotada, que já já eu mostro também. Olha só. Acabamento premium, realmente muito bonito. Deixa eu mostrar aqui a adega. Apartamento muito rico em marcenaria. Olha só, o espaço para colocar um frigobar, fazer um cantinho do café. Muito bom. Eu gosto muito disso. Tem janela na sala de jantar e a porta da varanda aqui. Então abriu aqui e abriu lá. Aliás, o apartamento todo muito bem ventilado, muito claro. É o tipo de apartamento que se num dia de sol você não acende uma lâmpada em nenhum dos cômodos. Olha só. Então, conforme eu comentei, ele é um por andar. Ele tem um hall do elevador privativo, com essa porta pivotada. Olha só. Linda. Como o hall do elevador é privativo, você pode decorá-lo ao seu gosto. Chave no elevador, para trancar. São três suítes. A terceira suíte, atualmente, está aberta com portas de correr. É uma porta escamoteável, é uma cortina de vidro escamoteável. Que fecha aqui, isola, né? Essa terceira suíte do restante do salão. Ela tem acesso ao terraço também. Olha só. Atualmente, ela funciona como uma sala de home theater, uma sala de TV. Tem bastante marcenaria planejada aqui também. Nada que não possa voltar a ser um dormitório se precisar, né? Atualmente, está com as caixinhas do home embutidas. E nós temos aqui o banheiro dessa suíte. Aliás, deixa eu só mostrar mais um ângulo. Temos uma porta de correr enorme, madeira maciça. Mais armários do lado de lá. Mais duas portas ali, né? Para dar um suporte. Tudo muito bonito. Banheiro dessa primeira suíte, que atualmente atende também como lavabo. Olha só. Mas ele é um banheiro completo. É tinta de parede, então é fácil fazer a sua bossa. Se quiser colocar aqui um papel de parede. Algum revestimento bonito. 3D, se quiser. Uma bancada bonita em granito. Ótimos armários sobre a bancada. Água quente na pia. O boxe é jateado de areia. Para se você for utilizar como lavabo, né? Fica escondido no chuveiro. Ou você abrindo aqui, olha só. Você tem o boxe com nicho para produtos de banho. Água quente. O aquecedor está lá na área de serviço como deve ser. Central, grandão, atende a casa toda. As ferragens bonitas. Porta de correr. Muito bom. Voltando, então. Galeria de circulação. Fechando essa porta, você isola completamente a parte social da parte íntima. Temos ótimos armários aqui sob a janela. Mais armários aqui, tipo roupeiros, né? São quatro portas do lado de cá, mas duas portas do lado de lá. Temos um quadro de luz modernizado, bonito. Todo novinho. Temos, então, aqui a suíte master, que já já eu mostro. E a terceira suíte. Vamos começar com a terceira suíte. A primeira eu mostrei. Ela está aberta lá para o salão, né? Conforme eu comentei. Conforme eu mostrei para vocês. As três suítes têm tamanho ótimo, né? Você vê. É uma cama queen plus. É um pouco maior do que uma queen size padrão. Ela está sobrando aqui. Ela tem ótimos armários embutidos. Uma boa bancada de trabalho e estudo. Pré-disposição para TV na parede. O ar split. Um projetinho de iluminação aqui também. Banheiro da terceira suíte, né? Bancada em mármore. Água quente na pia. Bões armários sobre a bancada. Ótimo espelhão aqui. Um boxe blendex espaçoso. Com a ventilação indireta ali para a área de serviço. Nicho para produtos de banho. Legal. Vamos então à suíte master. Na suíte master temos esse hall de entrada. Que é praticamente um ambiente de vestir. Com ótimos armários embutidos. São duas portas grandes espelhadas do lado de cá. Continua com mais quatro portas de armários para o lado de cá. Deixa eu só mostrar aqui. Esse hallzinho inclusive ajuda a dar uma privacidade maior em relação à galeria de circulação, né? Então temos aqui o espaço de dormitório com uma super queen size. Ela está sobrando aqui. Essa cama é monstruosamente grande, tá? Você tem, olha, o espaço legal que ficou entre o pé da cama e a parede. Todas as janelas das suítes são anti-ruído. Outra visão aqui dos armários. Ah, triway dos dois lados da cama, né? Para regular a iluminação sem precisar levantar da cama. As outras suítes também têm. Área split aqui. Porta do banheiro bonita, quadriculada. Madeira. Temos o banheiro da suíte master, então. Com essa bancada bonita em mármore. Bons armários sob a bancada. Água quente na pia. O box espaçoso com ventilação natural. Ferragens bonitas também. Vamos, então, à cozinha. Temos aqui, então, essas modernas copa e cozinha, com um janelão enorme aqui, trazendo bastante iluminação e ventilação naturais. Olha só, a cozinha rica em marcenaria também, super planejada. Espaço para duas geladeiras grandes. Armários com detalhe das portas em vidro. Uma bela bancada em mármore aqui, para refeições rápidas, na copinha. Olha só, a bela bancada com duas cubas. Duas torneiras direcionais, uma delas com água quente. Espaço para fogão grande. Outro ângulo aqui. Bastante tomada. Legal. Área de serviço destacada da cozinha. Se quiser botar uma porta aqui de correr, de blendex ou outra divisória do seu gosto, fica à vontade. Que você isola completamente a área de serviço da cozinha. Tem espaço para mais uma geladeira grande aqui. Armários. Espaço para máquina de lavar roupas grande. Tanque. Muito ventilada. Ótima para secar roupa. Temos dois secadores de teto grandões. Dá para colocar até quatro, se quiser, tá? E temos um aquecedor grandão automático, com ajuste digital, que atende a casa toda. Está aqui na área de serviço como deve ser. Temos o banheirinho de serviço. Olha só, completinho, com pia, vaso, chuveiro. Legal. Tem até uma prateleira ali em cima para guardados. A lixeira fica dentro aqui, fica junto da área de serviço. Olha só. Você não precisa sair de casa para jogar o lixo fora. E você tem aqui as dependências de serviço, quarto de serviço. Um tamanho legal. Notem que cabe uma cama, armário, cômoda. Um tamanho muito legal. E é isso aí, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que são duas vagas de garagem na escritura. Coladinhos, então, aqui a Praça Nossa Senhora da Paz, altura da Rua Maria Quitéria, pertinho da praia. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique no link aqui abaixo, na descrição, para ter acesso a todas as informações desse imóvel. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo.